Em primeiro lugar, já peço desculpa e perdão. Estou gravando no meu quintal, então a imagem não vai sair muito bonita. Eu não estou no meu estúdio de ambiente, ambiente natural para gravar. Sim, tenho notícia do Vitória. Daqui a pouco, o Vitória joga contra o Ituano. Mas o Vitória contratou um jogador, um atacante de 18 anos. Ele tem passagem pela base do Corinthians, base do Esporte e da Chapecoense. Esse atacante tem 18 anos, o nome dele é Felipe Augusto. Ele deve vir inicialmente para o time sub-20 e futuramente, quem sabe, pode ser aproveitado no time principal. E aí, o que vocês acharam dessa nova contratação Felipe Augusto? É, um jogador jovem, não deve ser aproveitado no time principal, mas deve ser aproveitado no time sub-20. Mas o que iria haver contratação para o time principal? Quem sabe mais um lateral? Mais um meia? Ou vocês acham que não dá mais tempo para contratar para o time principal? É isso galera, vamos torcer que o Vitória consiga vencer o Ituano. Porque o Vitória ganhando vai para 55. Nem que o Esporte ganhe e passa o Vitória. Porque o Esporte vai para 53. Mas o Vitória empatando também mantém a liderança. O Vitória vai para 53. Mas o Esporte ganhando também vai para 53. Mas com a Vitória a mais, o Vitória se mantém líder. Então é isso galera, se inscreva, deixa o like e fui! E aí E aí E aí